Oi, eu sou o Gênesis. E eu sou a Débora. E você está no Sublimação Trocas e Dicas. Hoje você vai acompanhar um pequeno passo a passo sobre sublimação em caneca de porcelana. Vamos lá? Bom, então vamos começar. A gente tem aqui essa arte, são duas canecas iguais, então a gente faz aqui uma marcação, mas a gente vai cortar essa marcação aqui e deixar fora da imagem, porque senão vai aparecer, tá? É só uma delimitação que não precisa estar na caneca, tá ok? Então vamos para o corte. Tchau, tchau. Agora a gente tem assim as artes, opa, né? Nossa máquina já estava ligadinha aqui. A gente vai usar fita térmica para colocar arte nas nossas canetas, tá? Então, fita térmica, ó, tá? Dois pedacinhos, um em cada ponta, não precisa de muito. Aqui a gente já retirou a umidade da nossa estampa, tá? A imagem refletida. Aí a gente posiciona na caneca. Como eu disse, não precisa de muita fita térmica, ó, um pedacinho para cada lado. A temperatura inicial é 175 graus, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Tá? A gente vai colocar a nossa caneca. Então, como é o processo? 175 graus. Quando a gente colocar a caneca aqui, vai começar a baixar a temperatura. E ela vai baixando até igualar com a... Com a conta da caneca, igualar com a temperatura da nossa máquina. Aí o que vai acontecer? Quando igualar a temperatura, ela vai subir até 185 graus e vai começar a contar 150 segundos, tá? E aí a nossa caneca vai estar pronta. Então, vamos deixando aí o tempo passar. Tá? Eu vou dar uma pausa para não ficar muito longo o nosso vídeo. Depois a gente vem mostrando o resultado dessa. Bom, nosso tempo está quase acabando. Tá? Então, aqui está a caneca que fizemos. Aqui o papel sublimático que usamos na primeira, que vai para o lixo. Lembrando que usamos papel sublimático fundo azul da marca Vir, tinta Gênesis. Tá? Deu aqui o tempo. Desligo o apito chato. Papel sublimático, que foi a tinta, tá? Temos aqui a caneca que vai para o choque térmico. Deixa eu ver. Aqui dá para ver bem, ó. Direto na água, sem dó. Colocou aqui, não precisa deixar muito tempo, já pode tirar. Agora você pega um paninho macio e limpo. E seca a sua caneca. Então, temos aqui o nosso conjuntinho, tá? Tirar esse balde feito aqui. Então, temos aqui, ó. Não pode quebrar, né? Temos aqui também, ó. Temos aqui também a nossa caixinha de caneca, que já compramos assim pronta. Só montar aqui, tá? Então, aí para não entregar de qualquer jeito para o cliente, né? Você compra a caixinha. Bonitinha. E, ó. Caixa e caneca. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Foi um passo a passo, assim, bem rapidinho. Só para mostrar mesmo. Então, é isso aí. Curta o nosso vídeo, né? Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau.